Salve, salve, tropique! Mais um vídeo insano aqui pro meu canal do... Tô bem... Hoje não, tô bem... Hoje não, véi. Tô bem não, véi. Na moral... Aí nunca tão bem assim, não. Tá ligado, mas... Tô começando mais uma live barra vídeo barra live... Barra vídeo. Então bora, bora que embora. Bora que bora que bora que bora. Quem não me seguiu ainda na Boiá, vai lá, pesquisa é o Kakashi. Tá patrocinando a Boiá. O melhor aplicativo pra gravar live, tropa. Se você quer gravar uma live, baixa a Boiá. Vão chegando na live. Tchau. 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 Começou uma partilha... Rank aqui, tá ligado? Sim! Tchau! 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 Um vaso a truco. Um vaso að kvölda. Um vaso að boða, gráðu. og hvað er h goðuð. Vamos lá. Tá bugando demais, na moral. Tá bugando demais, tá bugando demais. Vamos ver a próxima zona. Vou ver o que vocês... Vou ir pra Kera. O cara era boot. Eu tava sem arma também. O cara ia me matar do mesmo jeito. O cara ia me matar do mesmo jeito. Tô comendo ele aparecer nas minhas costas e me matar. O cara ia 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 me matar. Deixa eu pegar o meu gelzinho aqui Meu mini gel Porque eu consegui Eu não sabia que eu tinha esse mini gel Eita, eu acho que tem uma mina ali Vou de boa Eita, tem gente É uma doidrop Corre, corre Cadê a loizinha? Cadê? Cadê a loizinha? Cadê a loizinha do doidrop? Aí Assim que eu gosto Agora você mostra Sua localização Assim que eu gosto Eita Zé Guaritinha Ei, campe Zé Guaritinha Eita, tá preso Eita Meu bruseiro atelhão Eita, cadê os caras? Eita Os guaritinha São muitos agora Eita Tem outro ali Põe a cabeça, bicho Vai, põe a cabeça aí Ai, que bosta Zona Tô lascada Triglasar Vou dar a cara Saiu do FF Ah, véi Na moral Trava muito Ai, que bugada Perdi Tô no meio da trocação Vou morrer pra Zona ainda A Zona tá dando 20 de dano Eu tenho um minuto pra entrar lá Se não entrar lá De qualquer jeito eu vou morrer Porque eu não usei meu gel Que eu deveria ter usado Tô morto FFAR é sacana Bicho FFAR é sacanagem Recompe Cê é guaritinha Vou te mandar pro platina Recompe Cê é guaritinha Vou chamar E tu vai voltar pro platina Recompe Cê é guaritinha Vou te mandar uma granada E manda pro platina Recompe Cê é guaritinha Vou chamar meus camaradas Vou te mandar pro platina Não, não tá comigo Mas tava lá na sala É tropeito Também tem que ir pra escola Ninguém na minha live Eu falando sozinho Mas deixa o like Deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal E bora continuar Porque eu tô me esforçando aqui Entendeu, mano Eu morri já Se não apareceu Reconectando Platina 2 Platina 2 não Ouro 2 Platina Eu quero Quero chegar pra Tina A Silvio A Silvia A Silvia Vamos olhar No sorteio Royal Cê é louco, doido? Ô, louco, louco, bicho Dora, mano Gostei É, eu quero ganhar muito essa máscara aqui, velho Olha os olhos dela, tipo um espaço, tá ligado? O cabelo eu não gostei tanto Tá É, eu quero ganhar muito essa máscara aqui 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 Use your face É, eu quero ganhar muito essa máscara aqui É, eu quero ganhar muito essa máscara aqui É, eu quero ganhar muito essa máscara aqui Deixa aqui, ó lá Eu quero subir que ela fez alguma coisa Ah, ela vai fazer Ah, eu quero ganhar muito essa máscara aqui 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 Só que eu queria muito ter esse daqui, ó Esse ou esse daqui Isso Lobo Lobo Vamos ver, vamos aproximar Ó, vamos ver aqui atrás também Aqui Não Bom, eu já girei incubador aqui Só que eu não ganhei nada, né Vamos na loja Pra ver se tem alguma coisa da hora Vai que tem alguma coisa de graça Ficou legal de mandar alguma coisa de graça Não pra gente ver, mas A gente se... Olha, eu achei muito a voz do Google Essa menina, olha aqui, ó Em vez de ela falar Spray, spray me, it's my heart Mas ela faz... Ela faz... Eu odiei ela De verdade Para o fragmento do cubo Eu tenho 34 Token FF Eu tenho 39 Quase 41 Token ganho Cala a boca Olha se você deixou meu celular Quero saber Você que acha Eu gostei bastante desse monte Só que eu não tenho Pontos suficientes Pra comprar, né Tem pontos suficientes Pra comprar isso Ou isso Recompete É Guarindinha Quindigima Quindigima 149 559 Bem barato Essa daqui Eu gostei Eu gostei bastante, velho Vai por aqui, entendeu? Troca Valeu A cerquinha vem aqui, porque ele tem isso com ela linda.